Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer efeito mármore. Uma das técnicas, porque tem várias para você fazer o efeito mármore, tá gente? Eu fiz nessa mesinha que estava bem velhinha, resolvi dar uma renovada nela e olha só como ela ficou uma graça. Eu tenho várias mesas aqui em casa e estou renovando todas. Você pode fazer esse mesmo efeito na parede, olha só que lindo que fica, naquele balcão branco da sua cozinha ou de qualquer outra cor. Para dar esse brilho do mármore, você passa um verniz. Eu não passei nessa mesinha, mas deixei ela fosca assim mesmo, mas para ficar parecido com o mármore, é bom que você passe um verniz. Qualquer um que você compre em lojas de material de construção. Aí fica assim, bem lindão. Bora aprender essa dica? Então curte o vídeo e vem comigo. Eu vou usar essa tinta de parede branca, olha só, e rolinho. Se for na parede, você usa um rolo grande, tá? Eu peguei esse pequeno porque é para a mesinha. E aí eu vou pintar a mesinha que ela está bem velhinha, bem desgastada. Vou dar várias demãos de tinta para deixá-la bem branquinha. E aí depois vamos fazer o nosso efeito mármore. Para fazer o efeito mármore aqui, eu vou fazer com pincel. Você pode fazer na parede com esponja, você pode fazer com escova, com várias outras técnicas. Se vocês quiserem na parede, mármore, tijolinho ou vários outros efeitos para deixar bonito, me diz nos comentários que eu trago para vocês, tá bom? Olha só gente, já está bem branquinha e seca a minha superfície. Agora bora trabalhar. Vou pegar um pouquinho de tinta preta ou de tinta cinza, no efeito que eu quiser. Se você quiser um mármore verde, um mármore meio rosa, aí você troca as cores, tá? E aí com um pincel bem fininho, eu vou fazendo aí mais ou menos aquelas marcas do mármore, tá? Faz de acordo com o teu gosto. Esse mesmo efeito eu poderia fazer com esponja, até mesmo com pano, até mesmo com plástico. Com plástico fica mais fácil para você fazer na parede, tá? Mas isso aí eu trago só se você quiser. Se você gostar muito desse aqui, você clica em gostei e me diz nos comentários, que aí eu vou saber que você gostou. Fiz todas as minhas marquinhas, agora eu vou pegar um pincel molhado, tá? Vou molhar ele só uma vez e vou fazendo isso, esse sombreado aí, nas minhas marquinhas. Para que quando eu passar outro, outra demão de tinta, ele fique parecendo mesmo um mármore, tá? Olha só, eu vou fazer isso em todas essas marquinhas. O pincel está molhado, ele não está encharcado de água, gente. Ele está só molhado, tá? Para poder ir manchando assim. Quanto mais você retirar essa tinta, melhor. Se você quiser, já passa aí uma tinta bem clarinha, que vai ficar mais clara ainda essas manchas, tá? Agora eu vou com um rolinho passar a tinta por cima, para que fique só as manchas do mármore. E vou deixar secar e vai estar pronta a minha superfície. Fácil demais, não é mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês, já seco. E olha só como ficou. Eu poderia fazer isso em caixas organizadoras de MDF, até mesmo de papelão, é só pintar e fazer esse efeito. Elas vão ficar bem bonitas. Posso fazer naquele balcão da minha pia, na parte de madeira. Fica incrível. Você pode fazer esse efeito até mesmo no chão, tá, gente? Com tinta apropriada. Fica muito bonito. Se você quiser algo mais profissional, para você aprender e até trabalhar com isso, visite o canal do meu amigo Souza Pinturas. Lá ele tem várias técnicas profissionais e vai ensinar bem direitinho para vocês. Olha aí o card do canal dele. Visite e aprenda. E se gostou do meu vídeo, curta, compartilhe e me diga nos comentários. Beijo, meus amores.